Oiê minhas lindas, hoje eu vou começar assim, um vídeo assim, com a cara lavada, cabelo todo desengonçado porque não deu tempo, mas esse vídeo me surgiu assim ó, rapidinho. E o vídeo de hoje vai ser muito especial e bem diferente porque nós vamos ter um 4 em 1. 4 tipos, 4 temas num vídeo só. Então vai ter vlog, comprinhas, desafio e tutorial. E o desafio vai ser uma maquiagem completa, completíssima, com apenas 50 reais. Isso mesmo que vocês ouviram. Então eu vou fazer o seguinte, lógico que com 50 reais, ainda mais aqui em São Paulo, né, que é tudo caro, eu só vou conseguir talvez essa proeza lá na 25 de março. Então eu vou até lá 25, vou fazer um mini vlog aí pra vocês das lojas que eu vou, um passeio por lá. E eu vou ver se eu consigo essa façanha de conseguir uma maquiagem completa com apenas 50 reais. E lógico que eu conseguindo os produtos por até 50 reais, com tudo, com esses 50 reais, eu vou fazer um tutorial com esses produtinhos. Então se vocês estão curiosos pra ver se essa façanha vai dar certo, pelo menos valeu o passeio, então vem comigo e continue assistindo. Um detalhe pra vocês que vão na 25 de março é, vai com a roupa bem confortável mesmo, gente, vai de short, de calça, mas o essencial vai de tênis porque a caminhada não é nada fácil, principalmente se você vai, se você não tem assim, se você tem até um objetivo, mas não sabe, vai pesquisar ainda preços, então vai o mais confortável possível. Dica de quem já passou por isso. Bom, gente, eu já cheguei aqui nessa bata, mas essa aqui é a da 5, e eu só tô com 20% de bateria, péssimo, mas eu vou tentar gravar o máximo, o máximo, o máximo que eu puder. E eu vou em duas lojas, eu vou ali na Armarinhos Fernando, porque a gente falou que lá tem muito make baratinha, e também pra Fifi, mas só que nessa vez dá pra Fifi certo. Então, vamos lá. Fifi, 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 Fifi. Fifi, Fifi. Voltei, gente, e não reparem na minha franja, tá? Porque franja quando começa a crescer, é uma verdadeira bosta. Mas enfim, eu não vim aqui pra falar na minha franja, e sim se as comprinhas lá na 25 deram certo. Em primeiro lugar, a gente quer pedir desculpas porque não deu pra fazer mais vlog lá na 25, porque é o seguinte, o meu celular, como eu disse no vídeo, já tava com a bateria em 20%. A 25, como vocês também perceberam, é um lugar muito barulhento, tem muita gente, muita gente passando. E também não dá pra ficar bobeando com o celular ali nas ruas, então não deu pra fazer lá grandes coisas. E daí, gente, eu acabei indo em apenas uma loja mesmo, que foi a Fifi, tá? Tá aqui pra vocês verem, que é a sacola mesmo da loja. Dessa vez, eu não esqueci a notinha, tá? Tá aqui pra vocês verem que eu estou com a notinha, não fui folha dessa vez. E eu não fui na Armarinhos, gente, porque a Armarinhos, ela vive lotada. E eu tenho meio que fobia de um lugar muito lotado, que tem muitas filas. E meio que nesse dia, era uma quinta-feira, eu vim gravar aqui 4 dias depois, viu, gente? Eu não gravei no mesmo dia, porque primeiro, eu cheguei aqui morta de cansaço, de tanto andar. Segundo, que eu tinha que buscar meu filho na escola, então quando eu voltasse ia ter que dar janta, ia ter que colocar a casa em ordem. Aí, como já tava pro fim de semana, realmente não deu pra gravar, gente. Então, eu tô gravando hoje 3 dias, não, 4 dias depois. Mas enfim, o que vale é a intenção de fazer a maquiagem, né? Então, eu decidi ficar só na Fifi mesmo, porque a Fifi, ela tava com gente lá, tava, tinha bastante gente, mas não tinha fila. Então, era mais gente bizoiando mesmo, mais pesquisando do que comprando mesmo. E dessa vez, eu fui na Fifi certa, tá? Que é a Fifi que fica em frente ao Shopping 25, onde só tem maquiagem. Outra coisa que eu quero falar pra vocês, que eu quero deixar meio que frisado, vocês entendam da forma que vocês quiserem. Mas eu acabei não comprando base e nem corretivo. Por quê? Eu tava com a intenção de comprar novamente a base da Ruby Rose e do corretivo da Ruby Rose. Eu sei que a intenção realmente era de testar outros produtos, mas eu vou testar aqui outros produtos com vocês, que são pós, paleta de sombras, blush, máscara de cílios. E, sinceramente, gente, vocês me julguem ou não dos outros produtos. Eu nunca ouvi falar, nunca vi uma resenha. E o corretivo que contou pra mim, gente, é que a maioria desses corretivos que vende lá na 25, aqueles em bastão, estilo batom, eles são duros demais. E, tipo, não consigo usar aqueles corretivos, gente. Me desculpa, me perdoa. Mas, ainda assim, eu não consegui comprar nem a base e nem o corretivo da Ruby Rose, já que pra mim, assim, tanto faz, porque ela é uma base acessível. Lá custa menos de 5 reais o corretivo também. Então, eu ia comprar novamente pra poder fazer o vídeo aqui pra vocês. Mas, só que a base tá fazendo tanto sucesso, gente, que lá tá em falta tudo. As únicas cores que eu achei lá era a L1 e a L18. Gente, resolvi voltar com essa franja aqui pra baixo de novo, porque a máscara esteja grande tava me dando agonia, ela ficando daquele jeito. Desculpa. Enfim, gente, a Ruby Rose, querendo ou não, ela é um produto muito popular da 25. Então, pra mim, ainda tá valendo, porque é o preço que ela vale lá. Menos de 5 reais, tanto a base quanto o corretivo. E outra coisa que eu quero frisar pra vocês, gente, é que a meta era 50 reais. E não vou mentir pra vocês, gente, que acabou ultrapassando um pouquinho o valor. Eu sei, eu sei, eu sei que vocês vão ficar chateada. Mas, vou fazer o quê? Porque é o seguinte, tava difícil de achar... Nessa FIFI que eu fui, tava difícil de achar pó de tudo quanto é marco. Marca, viu, gente? Pó, blush... Se eu achava, era tudo de paletas, assim, que tinha vários blushes. Apesar de que eu comprei uma paleta que, quando eu vi, eu falei... Ah, já tinha visto isso na internet. Vou testar, né? Parece ser boa. E eu confesso também que a maioria das coisas que eu queria comprar era da Ruby Rose. E, gente, a Ruby Rose não me paga pra nada pra falar deles, viu, gente? Aliás, qualquer produto aqui que eu faço resenha, não é nenhuma empresa que tá me pagando, não é nenhuma empresa que tá me patrocinando. É tudo comprado com o meu suado dinheirinho. E, mesmo assim, eu não achei a maioria das coisas que tá bombando aí na internet da Ruby Rose. Que é pó, iluminador, uns blushes que lembram muito os da linha Mineralize da MAC. Então, eu acabei comprando o que tinha lá e o que dava e o que eu achei que era essencial. O que eu achei não, né? O que eu acho que é essencial numa maquiagem. Então, pra esse vídeo não ficar longo e cansativo, vamos logo começar essa maquiagem. Prendi a franja, gente. Não sei por que que eu soltei, sendo que eu ia prender de novo pra poder fazer a maquiagem. Eu tô com o meu rosto limpo, tá, gente? Eu lavei, passei um tônicozinho e hidratei. Não vai ter primer, porque eu também não fui com a intenção de comprar primer. Lembrando que aqui no canal já tem uma resenha detalhada dessa base da Ruby Rose. Mas, pra quem tá chegando no canal agora, nunca ouviu falar, não tem curiosidade, vai ver pela primeira vez, também é bacana pra vocês verem aqui o desempenho. Ah, e outra coisa que eu esqueci de avisar, que eu também vou passar algumas horinhas com essas maquiagens pra ver qual o poder de durabilidade delas. Elas são boas, assim, que tem uma duração ok. Então, eu vou começar pela base, dessa vez eu vou fazer diferente, vou aplicar aqui em pontinhos. E eu vou espalhar com essa esponjinha aqui, viu, gente? Ela não tá umedecida, ela tá sequinha. E essa esponjinha aqui eu paguei, assim, esse valor de R$50,00, gente, não está incluso o valor de pincéis, tá? Mas, se vocês querem que eu faça o cálculo junto com os pincéis aqui que eu vou usar, que a maioria vai ser os que eu comprei na R$25,00, essa esponjinha aqui eu paguei R$5,00. Essa esponja, ela só não é tão fofinha, eu tô aplicando aqui uma segunda camada, porque... Eu não sei, gente, eu não sei por que a maioria das pessoas ama esponja. A esponja, ela é legal. Eu acho que ela faz o produto penetrar legal na pele, só que eu acho que ela suaviza tanto. Então, ela tira um pouco da cobertura dos produtos. É isso que eu sinto quando eu aplico esponjinha. E essa esponjinha aqui, gente, ela não é tão molinha, assim, como a da Belize, da Rica, da Macrylan, Kiss New York. São as esponjinhas, assim, que você encontra até um preço amigo, mas esses aqui são mais amigos ainda. Que custa isso daqui, me custou R$5,00. Agora eu vou pro corretivo, o corretivo também é o da Ruby Rose, e também já tem resenha aqui no canal, que é o corretivo Naked Skin. Se a câmera focar, né, gente, porque... Eu não sei o que acontece com essa câmera, uma hora ela foca, outra hora ela não foca. E a minha cor é a cor L1. Bom, gente, corretivo aplicado, também vou usar a mesma esponjinha pra assentar o corretivo. Então vamos passar para o pó. E um produtinho que eu vi, já que eu não estava achando os pós que eu queria da Ruby Rose, e que me chamou a atenção, que eu falei, ah, acho que vale a pena comprar, não achei assim tão caro, foi essa paleta aqui, gente, que é de pós e contornos. E essa paleta de pó, gente, foi R$18,80. Não sei quanto que custaria aí em outros lugares, nem cheguei a ver na internet quanto que tá custando. Então a paleta é assim, e vem essas nove tonalidades. Então ainda com a esponjinha, gente, vou pegar essa primeira tonalidade aqui, e vou aplicar bem concentrada aqui no corretivo, porque eu gosto dessa área aqui pincelada, e também bem iluminada. As demais áreas eu também vou selar, mas eu vou selar com um pincel de pó. Como eu não tenho um pincel mais preciso, que eu comprei lá na 25, então um fofão não daria tão certo, eu gosto de passar um pincel mais preciso nessa área. Vou aplicar bastante pó, depois eu dou uma varrida com o Dual Fiber. Então com a mesma tonalidade, viu, gente, porque o contorno ele vai tirar isso, com a mesma tonalidade e com esse pincel aqui de pó, que eu falei pra vocês que eu comprei lá na 25, pra quem viu o último vídeo de comprinhas, ele é da Peck Studio, pincel de pó facial, que é daquela marca Playboy. Então eu vou selar as demais áreas, testa, nariz e queixo. E essa parte de passar o pincel de pó, o pó vem mais suavizado do que aqui, que já tá concentrado. E sinceramente, gente, eu gostei muito dessa paletinha, porque ela, ó, tem bastante cobertura, e também não é um pó muito esfarelento, ó. Gostei bastante, fiquei impressionada com a qualidade desses pós. Agora vamos para o contorno, eu vou utilizar esse daqui, ó, que ele não chega a ser nem tão quente, não chega a ser cinzentado, né, mas também não é, assim, muito quente. E eu vou usar esse pincel aqui, que eu também comprei lá na 25, que é o Tec Studio Base Facial, mas que eu uso pra fazer contorno, que também é da Playboy. O pincel de pó eu paguei acho que 12 reais, esse aqui foi 8 reais. Eu vou esfumar esse contorno, gente, com um pincel de pó, pra não ficar, assim, tão marcado, né. Vou usar esse pincel, assim, aqui de esfumar lindo, lindo, gente. Ele não é bem gordinho, mas também não é, assim, tão duro. E eu paguei, acho que foi 2,50, gente, nesse pincel. Bom, gente, feita a pele, finalizada a pele, agora vamos para a parte de correção das sobrancelhas. E eu comprei esse trio aqui, que eu já tinha ouvido falar tanto, da Ruby Rose, e muita gente gosta. Eu acho que diferente, diferente não, né. Eu acredito que pra esse trio ser um pouquinho mais funcional, né, eu não faria um trio, né. Eu colocaria essas duas sombras aqui, que são as mais utilizadas, tiraria essa e colocaria uma cera. Porque eu acho que a cera, ela fixa bem a sombra, deixa os pelinhos da sobrancelha mais definidos. Então, pra mim, um defeitinho que eu acho que deveria ser consertado. Mas fazer o quê? Eu vou dar uma penteadinha nela pra cima, e depois pra baixo. Esse pincel não tá incluso, né, gente, porque eu não comprei nenhum desse pincel aqui lá na 25. Mas fazer o quê? Esse pincel aqui eu comprei lá, que é de um kit, que depois eu mostro pra vocês, mas também não tá incluso nesse 50 reais, que era o limite, viu, gente. É só a dica aqui que eu tô passando de pincéis. Então eu vou usar esse tomzinho aqui, ó, o primeiro. Que não chega a ser, assim, tão ideal pra minha sobrancelha. Mas fazer o quê? É o que temos hoje, né? Tá aqui a diferença de um lado pro outro. Eu acho que ela tem uma pigmentação muito boa. É uma pigmentação na medida certa. Bom, gente, sobrancelhas corrigidas. Eu esqueci de falar pra vocês também a paleta de bracílios, que me custou apenas R$5,50, gente. Tá aqui, ó, bem baratinha. Pra um trio de sombras pra sobrancelha, eu achei o preço muito bom e a qualidade também muito boa. Foi o que eu falei pra vocês. Acho que só fez falta... Câmera, foca! Só fez falta uma serinha. E agora vamos para a parte dos olhos. E a paletinha que eu comprei, gente, também foi da Ruby Rose. Que são umas paletinhas novas que eles lançaram. Que eu acho que são inspiradas nas Naked da Urban Decay. Essa daqui é a Adorable. Adorable? Eu não sei se assim se fala, gente. Eu tava quase levando a Blushed, que ela é super parecida com a Naked 3, sendo que eu nem uso direito a minha Naked 3. Eu não sei por que que eu iria levar, né? Mais uma paleta pra eu nem usar direito. Mas enfim, que as cores eram lindas. Eram muito lindas mesmo. Mas meu marido que tava comigo acabou me convencendo a comprar essa daqui, porque ele achou que eram sombras que eu iria usar mais. Então tem tons neutros, tem esse tom assim mais de azul e verde, que foge mais pro colorido. Mas o resto das cores assim são super utilizáveis. E eu não sei se essa paleta chega a ser a inspiração da Naked Smoke da Urban Decay. Ignorem um pouco o espelho, mas tá aqui, ó. Não sei se chega a ser algumas cores parecidas. Não sei se essa aqui foi inspirada nessa. Porque eu sei que essas paletas aqui foram inspiradas nas Naked da Urban Decay. E essa paletinha, gente, me custou R$8,99. Tá aqui, ó. Bem baratinhas. São... Deixa eu contar aqui. Pra vocês verem aqui, ó. R$8,99. São... Sou ruim de contar, gente. São 12 sombras, assim como nas paletas da Urban Decay. 12 sombras, gente, por menos de R$12,00. Porque ele tá custando aqui... Cada sombra não tá custando nem R$1,00. E eu sei que tinha muitas outras paletinhas lá, super baratinhas lá na Fifi, mas eu acho que compensa muito mais pagar um pouquinho mais, que não chega a ser nem muito, né? Pra ter uma paleta, assim, de 12 cores. Mas calma lá que a gente ainda vai ver a pigmentação dessas sombras, né? Como elas esfumam. Então, como também não tem primer pra olhos, eu vou usar o corretivo de primer. Primer aplicado, né? Corretivo aplicado como primer. Então, eu vou começar com essa sombrinha aqui, opaca, gente. Eu vou passar por toda a pálpebra com esse pincel aqui que eu comprei também do kit da Miss Friend. Depois eu vou falar o preço pra vocês. Como ela é uma sombra bem tom de pele, gente, eu não tô vendo muita pigmentação, não. Mas vamos passar por um tom mais quente, né? Eu vou começar com esse marrom aqui, ó. E com esse pincelzinho aqui que eu usei pra fazer o contorno. Que é o pincel também da Miss Friend. Esse daqui eu paguei R$2,50. Então, olhando aqui pra baixo, eu vou começar pelo côncavo, marcando o côncavo. Vou dar um zoom aqui pra vocês, né? Pra não ficar tão ruim. Assim. As sombras até que pigmentam. Ela não é muito esfarelenta. Passar mais um pouquinho. E, gente, não tem jeito, viu? Não dá pra viver sem um pincel um pouquinho mais... Assim, mais cheinho pra esfumar. Esses pincéis de esfumar da 25, eu acho eles muito... Muito curtinho. Esse daqui é do meu kit da Ismael. Eu comprei lá no AliExpress. Ele é tipo uma... Uma marca que fez uns pincéis em inspiração da Sigma. Esfumada essa sombra, vou vir com o pincel de aplicar a sombra e vou vir com essa sombra rosinha cintilante. Pigmentação realmente é bem ok, viu, gente? Não é grandes coisas. Mas eu não sei se é porque eu não tô mesmo com o primer. Fixa mesmo as sombras, né? Que chega realmente a potencializar as sombras. Eu não... Pra falar a verdade, eu não gosto muito de corretivo como potencializador de sombras. Eu gosto mesmo do primer. Mas, como não cabe no nosso orçamento aqui, então a gente vai de corretivo mesmo. Vou vir com outro pincelzinho de esfumar. Esse daqui também é do mesmo kit. Gente, olha esse pincel aqui. Isso não é um mimo. Como é que eu não ia levar pra casa um pincel desse? Eu vou passar esse tom aqui, ó, de roxinho bem escuro. Quase chegando no preto. E eu vou fazer aqui também, gente, ao côncavo. Pra dar uma esquentada. Dar uma diferenciada nesse côncavo. Puxo aqui um pouquinho pro canto externo. E eu vou voltar com esse pincel aqui da Smiley. Pra esfumar, deixar tudo muito bonito. Assim, eu não achei essas sombras, assim, mega pigmentadas. Não é uma Urban Decay da vida. Mas, pelo menos em relação a outras sombras, tipo... Falando sinceramente, igual sombras da Avon. Eu já tive sombras da Avon, gente, que ao serem esfumados, elas perdiam totalmente a intensidade. E apesar de eu não achar a pigmentação dessas aqui lá grandes coisas. Elas não estão se perdendo na hora de fazer o esfumado. A cor ainda continua. Vou dar mais uma escurecida nesse cantinho aqui. Então, eu vou vir com essa tonalidade aqui. Que é uma tonalidade mais acinzentada. E tem umas micropartículas de brilho. Vai ser bem aqui no cantinho mesmo. Com batidinhas. Bem levemente, não esfregando tanto. E eu volto com um pincel grandão de esfumar. Pra dar acabamento, fazer a transição. Vou voltar de novo com essa sombra aqui, rosa. Porque ela já perdeu um pouco da tonalidade dela ao esfumar as outras sombras. Do soma encostadinha aqui, ó. Do pincel de... De esfumar. Com o meu dedo mindinho, gente. Eu vou vir com essa tonalidade aqui, ó. Essa mesmo. Pra fazer um cantinho iluminado aqui, ó. Bem aqui no cantinho. Pra deixar o olhar mais aberto. Vou voltar com esse pincel chanfradinho aqui. E vou vir com essa mesma tonalidade que eu usei pra iluminar aqui o cantinho. Pra iluminar aqui o arco da sobrancelha. Pra ficar bem bonito. Bom, gente. Eu não comprei delineador. Então a gente vai contornar esse problema com outro produto. Porque dá sim pra se virar com o mesmo produto. Mas eu não me dei importância, assim, de comprar, gente. Porque, assim, eu sei que o delineado, ele deixa. Ele dá um tchan a mais na maquiagem. Mas também tem maquiagem que dá pra se virar sem delineado, gente. Mas, vamos tentar, né. Eu vou fazer com máscara de cílios. E a que eu comprei foi essa daqui. A Bella Femme Expert 4D. Embalagem não lembra nem um pouco a Colossal da Maybelline. Vamos combinar. E eu paguei nessa máscara para cílios, gente. R$5,50. Confesso que eu peguei a mais barata que eu vi na minha frente, gente. E, sinceramente, eu já usei essa máscara. E eu não gostei muito. Sendo bem sincera. Eu não sei se vocês sabem me indicar. O aplicador dela é assim, ó. Ela me lembrou. Ela me lembrou muito da máscara que eu comprei no AliExpress uma vez. Que a textura dela era muito grudenta, gente. Eu não conseguia passar aquela máscara de jeito nenhum. Mas eu vou me virar com essa daqui. E essa máscara vai ser o nosso delineador. Então, eu vou pegar um pincelzinho chanfrado. O mesmo que eu usei para corrigir as minhas sobrancelhas. Vou pegar aqui o próprio pincel mesmo. Ó. Vamos tentar fazer um delineado, né, gente. Para ver se eu não me cago todo aqui. O delineado vai acabar saindo um pouco grosso, gente. É porque esse pincel aqui também não chega a ser tão fininho. Acabei me borrando aqui um pouquinho, gente. Eu não vou puxar mais esse delineado. Porque vocês já ouviram falar naquela frase? Em time que está ganhando não se mexe. Então, é a mesma coisa com o delineado. Então, agora vamos para a aplicação de máscara de cílios. Eu vou tirar bastante do excesso aqui, gente. E eu, sinceramente, gente, eu achei essa máscara bem mais... De definição do que de volume. Não sei se vocês estão percebendo aí com uma camada só. Eu não tô achando que ela tá dando volume. Eu tô achando que ela tá dando mais uma alongada, uma definição. Eu não gostei nem um pouquinho do efeito dessa máscara. Eu não acho que vale a pena. Não posso dizer isso por todas as máscaras baratinhas, viu, gente? Eu já ouvi falar muito de uma que se chama Tango. Que é... Acho que também vem com essa coisa assim de 4D. Eu já ouvi muita gente falar bem. Mas eu não achei lá na 25. Não tinha nada dessa marca Tango. Ó, outra coisa que já me fez não gostar muito dela. Que foi ela marcar aqui, gente, ó. Ela soltar uns gruminhos. Então, pra mim, não valeu muito a pena, não, gente. Sendo bem sincera. Eu acho que essa máscara custou R$5,50. Melhor guardar mais R$25 e comprar realmente a Colossal. Ou uma da Eudora que você vai ser muito mais feliz. Eu não comprei lápis de olho. Porque pra mim também, assim, fica legal a maquiagem com lápis de olho preto? Fica. Mas também não é uma coisa assim que se não tiver, vai fazer muita diferença. Então, vou usar a sombra e passar a máscara de cílios. Então, vou usar um pouquinho dessa sombra aqui, marrom, com essa sombra aqui, mais escura. Que tem um tom mais, fundo mais violeta, um roxo, como vamos dizer. Eu vou aplicar com esse pincel aqui. Foi o pincel que eu apliquei sombra, gente. E agora eu vou passar a máscara de cílios aqui, nos cílios inferiores. Bom, gente. Eu vou terminar o outro olho e eu volto pra gente poder finalizar essa pele com os outros produtos. Bom, gente. Terminei os olhos e definitivamente essa máscara não presta, gente. Porque ela me borrou toda. Eu tive que refazer aqui, ó. Porque eu fui espalhar com o pincel Dual Fiber, varrer o pozinho. E não tava dando certo não, porque ela tava borrando toda. Bom, gente. Chegou a hora do blush e iluminador. E eu também não achei nenhum blush que prestasse. Na verdade, eu só achei esse bronzer aqui, ó. Que é super bonito, ó. Ele vem nesse formato aqui. Ele é dessa marca Belly Angel. Não é a mesma da máscara, né? Não. É Bela Fêmea da máscara. São diferentes. Na verdade, se eu soubesse... Se eu soubesse que essa paleta da Ruby Rose vinha um tonzinho assim de bronzer, que dá pra usar como blush, eu nem teria comprado. Eu teria conseguido bater minha meta, né? Talvez, né? Mas como eu não sabia, eu acabei comprando esse aqui da Belly Angel. Como pra mim, bronzer e blush tá na mesma, gente. Então, eu vou com esse aqui mesmo. Ele é bem bonito, mas eu acho a embalagem dele super dura de abrir. E eu achei ela também meio frágil. Eu vou aplicar com esse pincelzão aqui, que veio no kit que eu comprei, né? Que depois eu falo pra vocês quanto que eu paguei. Então, eu vou pegar aqui, ó. Não sei nem se tá vindo pro... Ah, não. Tá vindo sim. Olha como ele é bonito, gente. Eu gostei muito. E olha como eu sou muito chegada num bronzer. Eu ia ter um cheiro bem de talco, mas... Relevem, né? Então, blush aplicado. Bronzer, né? E como ele tem essa pegada, assim, iluminadora, gente, eu não achei a necessidade de aplicar mais iluminador. Até porque eu não comprei. Mas, tipo, eu poderia usar uma sombra. Essa sombra aqui que eu passei aqui no cantinho dos olhos do olho interno. Eu poderia usar essa daqui como iluminador, que também ia ficar muito bonita. Mas, como esse bronzer já tem essa pegada iluminadora, gente, ó. Bem bonito, ó. Eu acho que não tem a necessidade de passar iluminador. Até porque, assim, o iluminador também dá um tia, mas não é aquela coisa, assim, super, ultra, mega essencial numa maquiagem. E antes que eu esqueça de te falar o preço desse bronzer, deixa eu achar aqui, né? Ele foi R$4,75. Super baratinho também, gente. Menos de R$5,00. Tá aqui, ó. R$4,75. Tá bem na dobrinha do papel. E, por fim, vamos finalizar com batom. Vocês viram que a maioria das coisas que eu usei aqui foi tudo da Ruby Rose, tirando a máscara e o bronzer. Então, batom não haveria de ser diferente. Porque eu comprei esse daqui, que é lançamento. Agora a câmera focou. E olha que bonitinho, gente. No fundo, aqui no final, vem o formato de batom, como se fosse um batom em bala. Eu não sei quantas cores são ao todo, viu, gente? Quando eu fui passar no caixa, o cara falou que eu tinha sorte, que era lançamento. Tavam lançando naquele... Já tinha lançado, tinha chegado naquele dia. E eram várias cores, gente. Eram cores lindas. E eu paguei muito baratinho, gente. Paguei R$4,50. Tá aqui, ó. R$4,50 nesse batom, gente. Eu confesso pra vocês que eu já usei ele. E já posso dizer de cara que eu amei esse batom, gente. Vou mostrar aqui pra vocês, né? Enquanto eu faço a aplicação. Aplicado aqui a parte de baixo, gente. Sinceramente, eu achei esse batom, ele é bem líquido mesmo. Ele não chega a ser ralo, mas você tem que dar umas boas pinceladas pra cor ficar um pouquinho mais uniforme. Mas ele não fica falhado, viu, gente? E detalhe aqui, ele já secou. Ele seca muito rápido. Bom, gente. Batom aplicado, vocês estão vendo o escândalo que é essa cor. Tinha uma cor mais linda do que a outra. Pra ter vontade até de levar outras cores. Mas como a verba era pequena no dia, né? Então eu tinha que comprar uma cor que eu gostasse e que fosse valer a pena aqui pro tutorial. Essa cor que eu comprei é a 75. Não tem nome, tá, gente? É só uma numeração. E ele é esse vinho que é muito bonito, gente. E o legal desse batom, que por ele ser bastante líquido mesmo, tem uma textura bem fina. Eu senti que se você pôr mais uma camada em cima, ele não fica craquelando. E eu achei a duração dele bem ok. Ele é um batom que te permite fazer isso, ó. Não fica arranhando os seus lábios, fica grudando, sabe? Ele fica bem sequinho, mas também deixa os seus lábios bem confortáveis. Então, gente, de acordo com os cálculos que eu fiz tirando a base e o corretivo, deu 47,13. Então tá aqui o valor pra vocês verem. Mas, como a base lá tava menos de 5 reais, não tinha meia cor, tá, gente? Por isso que eu não trouxe. E é o que eu falei pra vocês, eu ia fazer mais um estoquinho dessa base que eu tô gostando tanto. E do corretivo também. A base tava 4,69 e o corretivo tava 4. Então ficou 55 reais e 82 centavos. Acho que o item mais caro que eu paguei mesmo foi a paleta de pós que eu não sei onde é que eu coloquei nessa minha bagunça. Que é essa daqui, viu, gente? Porque, como eu disse pra vocês, eu não achei os pós unitários que eu queria. Que talvez, com 10 reais, eu conseguisse comprar pó da doutora da minha pele, pó de contorno, iluminador. Mas, como eu não achei, eu super me encantei por essa paleta, fiquei com muita vontade de trazer. Então... E também relevem que não foi, assim, um valor que ficou surreal, que fugiu. Então, por enquanto, gente, tá mais do que aprovado essa maquiagem, gente. Ó, vou aqui afastar a minha franja. E também dar um zoom aqui, né, com a câmera. A paleta de sombras não é a coisa, assim, mais pigmentada desse mundo. Mas deu pra pigmentar, sim. A base, o corretivo, você já conhece. A paleta de pó, eu gostei bastante. O bronzer, que eu usei como blush, também gostei muito. A única coisa que eu não gostei mesmo foi da máscara de cílios. Mas vamos relevar isso. Então, agora são 3h11 da tarde. Eu ainda vou gravar mais um vídeo, viu, gente? Provavelmente eu vou trocar de batom, porque eu sempre faço isso. Mas o que eu posso dizer pra vocês desse batom? Ele é um batom que eu falei que tem a duração ok. Então, se você come, principalmente se você for comer algo mais gorduroso, ele vai sair bem aqui no central dos lábios. Aqui vai ficar, pelo menos em mim, fica assim. Aqui ainda fica um pouco inteiro e aqui fica só o contorno mesmo, porque já saiu tudo do centro. Então, eu vou passar umas horas com essa maquiagem pra ver se ela tem uma duração legal, se ela tem uma duração bacana. Então, é isso. Vamos esperar as horas passar. Bom, gente, tô aqui na frente do notebook, porque eu gravei mais um vídeo. Tô aqui renderizando o vídeo que deu um trabalhinho pra editar. E o batom que eu tô, como eu disse pra vocês, eu ia trocar de batom. Esse aqui é o Oxo Impulso da Eudora. No momento são 4h58, então são quase 2h desde que eu terminei o vídeo. Eu vou vir aqui na baguncinha que tá, né? Aqui a penteadeira, gente. Prometo que o tour pela penteadeira vai ser um desses. Mas vendo aqui, pelo espelho, a maquiagem ainda tá ok, gente. Ainda não começou a ceder não, até porque eu só fiquei na frente do computador, né? Não saí por aí. Enfim, eu vou arrumar aqui a bagunça que fica quando eu gravo os vídeos. Não vou nem mostrar porque vai ser muita vergonha. E até porque também não é a intenção do vídeo, né? E eu vou buscar meu filhote na escola. Depois a gente vai comemorar o aniversário do meu sogro. Então vai ter uns comes e bebes. E aí a gente vai ver como é que termina essa maquiagem, gente. Esse brilho aqui ainda é o brilho do... Do... Bronzer. A pele tá bem sequinha, gente. Então, vamos esperar mais um tempinho aí passar. Bom, gente, voltei. E são exatamente 9 horas da noite e 9 minutos. Então já faz praticamente 6 horas que eu estou com essa maquiagem. Fiquei mais tempo do que deveria realmente ficar. Mas enfim, tô aqui com a minha cara de cansada, viu, gente? Porque hoje é segunda-feira e segunda-feira não é o dia mais fácil pra mim. Mas aqui está o resultado da maquiagem. Desculpa a iluminação tá assim porque deu muita preguiça de montar a real iluminação que eu faço pra poder fazer os vídeos. E se vocês forem notar... Vou dar aqui mais ou menos uma... Opa, tá caindo tudo aqui. Diminuiu um pouco a luz. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Que a maquiagem já tá com um aspecto bem envelhecido, a base e o pó. Mas isso é normal, gente. Isso acontece com outras bases também. Batom já não tinha mais nada, né, gente? Eu não troquei de batom, viu? Eu permaneci com aquele batom da Eudora. E é mais fácil tirar, né, gente? Do que ficar aquelas bordas. Então é mais batom roxo, né? Ficar tudo com borda de batom roxo. E não sei se vocês estão conseguindo notar. Vou ver se a câmera aqui ela foca. Que o nariz também já tá sem base. Mas isso é normal. Se a região aqui ficar sem base, gente, sai tudo. Os olhos, gente, por incrível que pareça, não acumulou muita sombra não, viu? E também eu não senti que elas perderam, assim, a intensidade. O delineado com essa máscara de cílios que eu não gostei muito, durou bastante. Também não carimbou a minha pálpebra. Vou ajeitar a luz aqui de novo. A câmera vai ficar aí um pouquinho sem. Parece que ela tá perdendo um pouco do foco. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Então dá bastante like aqui pra mim. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E não esquece novamente de dar o like, gente. Porque deu muito trabalho gravar esse vídeo. E com certeza vai dar muito trabalho pra editar. Ah, gente. Eu esqueci de falar dos kits de pincéis que veio nessa necessaire aqui, gente. Esses pincéis que eu usei no tutorial são da Miss Friend. Então veio um pincel tipo de blush, bem gordinho. Daquele tamanho lá. Não é tão fininho, mas também não é tão grande. Aí veio um pincelzinho de esfumar. Um chanfradinho pra delineador. Um pra aplicar sombra. E aquele outro aqui também tem um corte mais chanfrado. Só que ele é um pouquinho mais fofinho. Eu paguei R$29,90 naquele kit lindo, gente. Eu achei muito lindo. Não é o kit mais funcional do mundo. Mas eu comprei mesmo mais pra enfeitar aqui as coisas na penteadeira. E esse pincel aqui eu paguei R$2,50. Esse aqui não veio no kit, tá, gente. Esse aqui veio separado. Não achei nenhum outro com esse formato. Só esse aqui que é um pincel pontudinho de esfumar. E fazendo as contas junto com as ferramentas que eu usei. Esponjinha, mais esse kit. Mas aqueles dois pincéis da Playboy deu tudo R$55. Então se fosse juntar tudo com a maquiagem ia ficar tipo R$110. Com R$110 você consegue fazer uma maquiagem legal. E ainda ter bons pincéis. Então é isso, meus amores. Beijos e até o próximo vídeo.